Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais vídeos nesse canal, tá bom? Bom, se inscreve pra gente chegar a 2 mil inscritos, tá bom? E hoje vai ser um vídeo diferente, tá bom? Que eu vou passar aí pra vocês, então deixa muito like, tá bom? E é isso, se gostar, mas já começa isso, bora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!